Na operação Acaleto, combate crimes contra crianças e adolescentes. A operação foi deflagrada em todo o país, gente. No Piauí, pelo menos oito mandados já foram cumpridos e oito investigados já estão à disposição da justiça. E ele é o homem lá do Zundão, o Tony Silva, é o pai do Netinho Sanfoneiro. Tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Tá aqui. Deu vontade de dar uma moeda pra ele agora. Deu vontade de dar uma moeda pro Tony Silva agora, do jeito que ele tá aqui, Zequinha. Tá muito bonito. Vai, vai, coloca aí, Rafael, espalha pra geral. A operação Acaleto foi deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo Ministério da Justiça em todo o país, com o objetivo principal de combater a criminalidade praticada contra crianças e adolescentes. Aqui no Piauí, as unidades da Polícia Civil já deram cumprimento a pelo menos oito mandados de prisão. E oito acusados já estão à disposição da Justiça. Mais detalhes agora com o delegado titular do Gerenciamento de Polícia Especializada, Matheus Zanata. A Polícia Civil do Estado do Piauí, juntamente com o Ministério da Justiça, deflagrou nas primeiras horas da manhã a Operação Acalento, que visa combater crimes praticados contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil do Piauí cumpriu oito mandados de prisão por estudo de vulnerável. E também conseguiu atender a 143 denúncias feitas pelo DISC-100 e DISC-180. Essas denúncias davam conta de que crimes estavam sendo praticados contra crianças e adolescentes. As denúncias foram atendidas em todo o estado do Piauí. A Operação Acalento está sendo feita em todos os estados da federação. E hoje é o dia que nós comemoramos a publicação do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi feito em 1990. É com as imagens de Zeca Moreno e a edição de Azael Vaz que eu volto aos estúdios da sua. O Dia TV. Aí, rapaz, o Zeca Moreno, pai da Pietra. Um abraço, Zeca. Valeu, meu irmão. É desse jeito aí, viu, Zeca?